O que é mais legal, o Freixo ou o Bolsonaro? Melhor o Lula, pô. Melhor o Lula, pô. Ela passou a boca sem f***. JR sucessada, seu monstro! Netro a pé na risca, vacilou, virou pate. Os cria na pista, roubou mais do que o PT. Hoje, compa, grife é vista porque não lotou pra ter. Sou um moleque liso, mas odeio Guarantina. Me dá, eu te divulgo e tu ganhou arrastar pra cima. Chega e destró tudo, tipo furacão Katrina. Tua amiga quer me dar e eu não vou negar vagina. Lili por Lula e por mano. Ambos cometeram o crime e ajudou quem tava a precisar. Lili por Lula e por mano. Lili por Lula e por mano. Novato, ovelha negra da família. É o único que vai conseguir ganhar uma grana preta. Ela me chamou de barba negra. Eu falei elogia, mas não baba negra. Da onde eu vim, não tem ninguém formado. Da onde eu vim, geral é revoltado. Se um dia tu vê nór com muita grana, pode ter certeza, nór fez algo errado. Os cria me chama de dubalão. Eu como aspiranha, sou tubarão. Cheio de onça, sou rei, leão. Sempre com cavanha de putão. Sem carteira de trabalho, eu tô ficando rico. Ganho mais que política e nem tirei título. Portava uma nove quando eu tinha doze. Agora eu tenho dezoito no baile, eu paro de pico. Bandido e artista no baile, tô de PT. Minha tropa é na risca, vacilou, virou pate. Os cria na pista roubou mais do que o PT. Hoje compra grife é vista porque não lotou pate. Sou um moleque liso, mas odeio guarindina. Me dá, eu te divulgo e tu ganhou arrastar pra cima. Chega e destruiu tudo, tipo furacão Katrina. Tua amiga quer me dar e eu não vou negar vagina. Lili por Luli por mano. Ambos cometeram o crime e ajudou quem tava a precisar. Lili por Luli por mano. Lili por Luli por mano. Joguei dentro de umas 40 mina lá no meu QG. Assim que eu estourava, apareceu 30 bebês. Se eu não tiver 20 filhos, eu tenho 10 DST. Não, tô brincando, sério agora, sério agora. Faz cinco anos que minha ex tá torcendo pra eu morrer. Há quatro anos, tu atual tá pedindo TBT. Há três anos cometi crimes que ninguém pode saber. E há dois anos a civil tá querendo me prender. Que esconde seu CPF se a tropa tiver na pista. Nessa dica lá na cartão que eu falho é que batista. Comprei uma casa e uma lancha e ainda paguei um motorista. Silvio Santos, abre o olho que tá o próximo da lista. As infos do Mastercard vende mais QGT. Se me manda mil no Pix, chega o iPhone 13 aí. Vários tentam me dar bote, mas para bom de conseguir. Se eu ver que o clima não tá bom, pego um avião pro Havaí. Pra como é ela, eu contei uma fake news com o Jair. Eu recebo em dólar e tô torcendo pra ele não cair. Igual os eleitor do Lula, nós não para de subir. Igual os eleitor da Marino, os inimigos vai sumir. Em cima da minha laje que tua mina fez marquinha. A real é que todo preto tem tesão em patricinha. Você paga de playboy usando roupa da feirinha. Na eleição eu te vi balançando bandeirinha. Bandido e artista no baile, tô de PT. Minha tropa é na risca, vacilou, virou patê. Os cria na pista roubou mais do que o PT. Hoje compra grife é vista porque nó lotou, patê. Sou um moleque liso, mas odeio Guarindina. Me dá, eu te divulgo e tu ganhou arrastar pra cima. Chega e destruiu tudo, tipo furacão Katrina. Tua amiga quer me dar e eu não vou negar vagina. Vou negar vagina.